E aí, meus manos! Como é que vocês estão, rapaziada? Só de boa? Espero que sim, tá, guys? O zão tá ótimo, pô, como sempre, graças a Deus. Seja aí muito bem-vindo a mais um vídeo sobre Call of Duty e Warzone 3, tá, rapaziada? Eu vou passar pra vocês aqui hoje a classe da Detiro, uma arma nova que chegou aí, tá predominando e tá muito forte, tá? Ela é a top 1 meta atualmente. E lembrando que o vídeo da gameplay foi feito ontem, então, depois do nerf que ela tomou, fechou? Então, like, se inscreve aí, pô, se você for novo, a gente tá bem perto da meta dos 100 mil, mano. Imagina colocar aquela plaquinha ali de 100k, vai ficar insana aqui no cenário, então, drop like, se inscreve aí no canal, fechou, rapaziada? Chega de enrolação e cola comigo. E eu quero mostrar aqui pra vocês, rapaziada, o seguinte, essa daqui é a variante do passe de batalha normal, tá? Que você compra com CP. Olha o recuo visual dela, olha esses clarão que ela dá na tela, tá ligado? Essas tremidas. Olha o recuo visual, olha a fumaça, ó. Ela vai dando tipo uns clarão, tá ligado? Ó, ó. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês a variante do Black Cell, que foi a que vocês pediram pra eu testar. Vou tirar aqui a lente, colocar o mesmo acoplamento. Olha a diferença grotesca, mano. Olha isso aqui. Recuo visual nulo e não tem nenhum clarão na tela, aquele clarão absurdo e aquele fumaceiro que no outro tinha. Então, mano, se tu quiser ficar com o recuo 0, 0, 0, 0 dela, tu vai ter que usar uma variante aí, tá? Do Black Cell. Ah, Luzão, não comprei o Black Cell, pô. O que que eu faço? Aí você vai ter que usar a normal do jogo mesmo, não tem muito o que fazer, tá, rapaziada? A build dela, muitas pessoas ficam na dúvida, né? Eu vou, mano, falar uma parada aqui pra vocês que é muito padrão nas ARs, pelo menos nas ARs. Nas SMGs muda bastante, mas nas ARs, mano, é padrão. Então, carregador, você vai colocar uma lente aqui que tu quiser, você pode até jogar sem lente, que ela fica sem recuo visual nenhum, igual eu mostrei pra vocês. Eu vou estar usando, se eu não me engano, na live, a Eagle's Eye, tá ligado? A Eagle's Eye, mas você pode colocar também a Jack Glass, não tem problema nenhum. Não sei vocês, mas comenta aí, eu acho que ela lembra um pouco do feeling da M2, mano. Eu acho, eu acho. Do Cold War, eu acho que é do Cold War. Mano, eu sinto que ela tem um feelingzinho um pouco parecido com o da M2, pelo menos me faz lembrar um pouco, tá? O cano, eu vi algumas pessoas usando esse cano aqui, porque ele também dá controle de recuo. Só que não precisa, tá, rapaziada? Não precisa. Pode usar esse primeiro cano aqui com essa terceira coronha, mano, que ela vai dar muito controle de recuo, tá? Vai estar compensando bem mais você usar esse cano com essa coronha. Ela fica com mais bullet velocity, mais alcance de dano e com controle de recuo top usando essa coronha aqui, tá? E na boca, você vai usar o silenciador Quartermaster, que é o novo. Se você tá afim de comprar Codepoints por quase metade do preço, para de dar bobeira. Me chama no meu Instagram, arroba WillBrabo, que eu envio lá pra vocês o link da loja Krypton Store. Ela é especializada na venda de CPs por quase metade do valor. Lembrando que é pra todas as plataformas e sim, o envio é imediato, 100% seguro. Os CPs é apenas comprado em outro país e colocado na sua conta aí, fechou, rapaziada? Ou acessa a descrição desse vídeo, que eu também vou deixar o WhatsApp pra compra e o Discord também pra compra deles. Essa é a build que eu vou estar usando no vídeo. Eu tô com a skin do Black Cell, com a variante do Black Cell. Por isso que vocês vão ver aqui, ó, que ela não tem recuo nenhum, tá, rapaziada? Ó, recuo dela é nulo, recuo dela é zero, mano. Zero. Se eu já pegar uma classe normal do game, ela vai ficar com aquele clarão, igual eu mostrei pra vocês aí no início do vídeo. E, pô, vocês vão ter muito mais recuo com ela. Infelizmente, esse é o nosso Warzone, né? Pay to Win, né, rapaziada? Se tu quiser usar sem lente também, pode usar com essa build aqui, que ela vai ficar muito suavinha aí pra você usar também, tá? Lembrando que ela tá no lugar da STG, tá com TTK excelente. Vou deixar passando na tela aí pra vocês darem uma comparada agora, tá, rapaziada? Então, vai tá compensando demais. Vocês vão ver todos os prós, todos os streamers, todos os youtubers. Todo mundo tá usando essa arma, porque ela tá simplesmente sensacional. Eu vou tá usando a Striker no vídeo com ela. Se vocês quiserem curtirem a Strikerzinha, quem tava na live ontem pegou a classe, é só comentar que eu posto um vídeo aí da Striker pra vocês. E lembrando que o novo controle do BO6 chegou, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Olha essa coisa linda. Um dos controles mais insanos que eu já lancei junto com a Stealth Controles. Saca só, mano? Isso aqui tá absurdamente lindo demais. A arte do BO6, esses detalhes, mano. Stealth Controles aqui, ó. Tem aqui, mano, os pedals. Esse tem dois pedals, mas você pode pedir com quatro pedals. E tem os cliques, mano. Os cliques, eu falei pra vocês que eles iam melhorar. Agora o clique de mouse tá ainda mais insano. Então, você que atira no L2, no R2, mano, pede os cliques de mouse nos gatilhos. Dá pra colocar agora nos botões também. Os cliques de mouse, então, para de dar bobeira, mano. O controle do BO6 tá insano. Lembrando que vai ter sim pra todas as plataformas. Cupom WillBrabo. Link na descrição. Chama o pessoal no WhatsApp e fala que quer esse daqui, versão BO6 do WillBrabo, porque ainda não tem no site. Então, mano, Zé, primeira mão aqui pra vocês. Quem tava na live ontem viu, fechou? Assiste a partida. Quiser comprar os code points mais barato, vai tá o link aí na descrição do WhatsApp pra vocês fazerem a compra. E é isso, rapaziada. Acompanha aí, curte, like e deixa o dedão aí no botão dozão aí do like. É nóis. Tamo junto, guys. Fui! Você não me viu porque eu sou muito rápido. Eu sou da Velocity. Ah, porque essa arma aqui tá boa é brincadeira, mano. Isso é louco. Eu vou lançar o meta da Strike. Eu vou fazer todo mundo usar Strike, guys. Anota o que o Zão tá falando, mano. Eu vou postar vários vídeos com essa arma. Quero todo mundo no lobby usando a classe do Yuzão, hein, guys. Essa aqui... Vamos tirar a Strike do meta. Vamos lançar o meta da... Vamos tirar HIV. Vamos tirar a AIDS do meta aí. Vamos lançar o meta da... 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 Essa arma aqui, mano. Vocês sabem que arma que é essa, mano. O que é isso, Rodrigo? Mano, eu não entendi nada do que essa bonequinha ficou falando, mano. Marquei o resto desse esquadrão no mapa. Hoje, ataca. Caralho, inimigo perto de vocês. Carcigando na sua área. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Ah! Mano, tem... Alvo abatido. Marcando o resto deles. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Hum... Nossa, mas que esses caras aqui estão tomando, não tá escrito, hein. Pelo amor de Deus. Entrega de armamento, seguindo pra inimigo chegando na área. Confirmada. Já tem... Eu vou atrás dele. Boa, mano. É, louco. Muito forte. Aí tá de brincadeira, hein, mano. Mano, 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 mano. Mano, mano. Car, se movendo. Marcado, executado e entregue. Bom trabalho. Ainda não acabou. Toma outro alvo pra vocês. Já... A liquidação tá ativa. O cara ali vai na loja, aproveita a liquidação. É a chance que... Esse time aqui, eu acho que... Não sei, tá ligado? Poxa, o cara tá aqui? Que demais. Ai, que delícia. Nossa, que isso, Mike Baguncinha. Meu Deus, Mike Baguncinha. Você falou aí, mano. Não entendi, foi nada. Nossa, esse monte de cara aqui, mano. É sério que o maluco me repicou. Sem vida, mano. Insano, tá, pai? Não. Que demais. Ai, que delícia. Meu Deus, Elícia, mandou cinco reais. Acabei de encontrar uma barata gay. Ela estava saindo do armário. Muito boa, pai. Muito boa, mano. O que é isso? Muito boa, muito boa, muito boa. Gostei, gostei, gostei. Muito boa, gostei dessa aí, mano. Gostei dessa piada. Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Gostei. Gostei, gostei. Chegou. Basta confirmado. Já achei o resto dele. Marquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar ele. Beleza Ou Que essa arma aqui não tá boa É brinks, tá? É brinks, tá? Que essa arma aqui não tá boa Olha, eles estão tudo aqui, guys Tem três, tem três, tem três, tem três Peguei um Peguei dois O cara na velocidade da luz, mano Ah, velho O cara já tá aqui em fundo, né? O cara já tá aqui em fundo, né? Velho, velho Estou sentindo Um frenesinho nos meus dedos Andar abaixado aqui, mano Olha, olha, olha Tem que andar abaixado aqui, chat Nossa, é o Sniper Elite americano 3.0 Max HD Gold Gold Platinum Mano, peraí Peraí, peraí Essa vai ser a minha maior vigarice Joga Smoke lá Pra ele pensar que eu vou pra lá Pega ele aqui Eu vou cair Ah, é? Ah, é? Que não, mano Eu dei muita bala nesse cara, velho Mano, eu dei muita bala nesse cara Ah, não Ah, não Ah, não Não Morreu Legal Vai lá, parça Que eu tenho que pegar minhas armas aqui Vai Ah, ele pegou minhas armas? Sério, sério Nossa Oê 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 Devolve minhas armas Você não é digno de usá-las Ah, legal Entrou no limbo Não vai dar pra eu subir por aqui, mano O clima é terrível Opa, impressão minha Ele atirou em mim Aqui é um abraço Aqui pro meu mano Willzão Nossa Não, joguei muito mal Puxei todo torto Puxei todo